E bom pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, esta vez estou aqui a divulgar um servidor com VIP Free Defections O servidor começou agora, não tem muita gente a jogar mas continuar assim até vai crescer por isso vou deixar o IP na descrição e vou mostrar o que é que há de jeito no servidor Aqui tipo, aqui tem o Barro Arpes, que vocês tem o spawn, a loja, a VIP, que na VIP para quem não sabe é tipo a loja só que tudo mais barato, tem a arena, tem a mina A mina não é skygrid como muitos servidores, é a mina de pedra com chance de minerias Pois aqui tem a loja, que eu vou mostrar, acho que aqui a economia é arde, vou vos mostrar aqui os minérios até dá muitos coins aqui todos Que dá mais, é esmeralda Depois tem aqui os spawners O primeiro spawner é o da aranha que é 170 mil, até é baratinho Mas já estão aqui todos os spawners que é, os drops deles, o primeiro que é o da aranha, dá muito Depois temos aqui também explantações, ah aqui também uma coisa Pronto explantações, aqui há a escavação, quando vocês upam a escavação Pode ter chance de calhar estes discos que podem vender por aqui Pois também aqui há, também há uma coisa que é interessante Que eu nunca vi nenhum servidor, que é esta moedinha Esta moeda Espera aí, esta moeda tem uma coisa que é para, imaginem Vocês tem uma picareta, já está quase gasta Vocês metem lá a moeda e reparam Pois tem outra coisa que é muito interessante, que é o baile encantar Tem encantamentos especiais Pois tem aqui livro de kamikaze, que é para armaduras Tem aqui estes livros também, tem gravidade, veneno Super área Este livro é bom Que é, vocês conseguem partir Um raio de 3 para 3 numa picareta É bom Depois tem estes livros, proteção 5 Podem meter, pilhagem 5 Também é bom, pilhagem Já tem o kit abertura Vou mostrar O kit VIP grátis É o membro Tem aqui, podem pegar o mensal Semanal, diário Depois tem aqui os kits membros, que é o abertura Também é muito bom Tem boas caixas, por isso venho aqui que é para pegar rápido Depois vou mostrar também aqui a nossa base Já estamos a começar a fazer a base Já temos uns 4 spawns Já estamos top 1 Começámos ontem, já estamos top 1 Está fixe, temos uns 5 spawns de aranha E acho que é só isso Estamos aí com Estou com 9k de coins Aqui também há uma coisa que é os mob coins Que vocês a matar Mobs, vocês ganham mob coins Que dá para trocar por lançador, capos Trocar por muita coisa Vou deixar aí Na descrição para vocês jogarem Espero que gostem do vídeo Deixem um mega likezão Ou meterem o canal do Pessoa também Na descrição para se inscreverem lá E tchau, falou, fui